Boa noite, aqui é Cintia Bá, vocês estão conectados na Rádio Beta, a Rádio Point da galera. Estou dando início a mais um Conexão Vida Plena, falando sobre espiritualidade e autoajuda. E hoje o Conexão Vida Plena está com novidades, e por isso eu resolvi adiantar logo a novidade e deixar a continuação dos números psíquicos do dia 1º ao dia 31 para a semana que vem. Porque hoje o Conexão Vida Plena vai ser especial, a gente vai ter uma entrevista, é isso mesmo. Eu vou bater um papo com a terapeuta Lígia Gelfi, que vai falar sobre um assunto muito interessante, o tarot terapêutico. Boa noite Lígia, é um imenso prazer ter a sua participação aqui na Rádio Beta. Eu sempre achei interessante, imagino que os ouvintes estão ansiosos pra saber um pouco sobre o tarot terapêutico. Mas antes de você falar sobre o tarot terapêutico, você pode explicar pra gente o que é o tarot e quais as formas que ele pode ser utilizado? Boa noite Cintia, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz em participar desse programa, acho que vai ser bem legal. Então, o tarot, ele é um jogo, né? Ele é um jogo de 78 cartas, com 78 arcanos que a gente chama. E essas cartas podem ser usadas tanto pra adivinhação, entre aspas, né? Pra pessoa saber o que vai acontecer com ela, né? Descobrir ali o passado, o presente, o futuro, usada como um oráculo mesmo. Mas também ela pode ser usada, esse jogo pode ser usado como um instrumento terapêutico, pro autoconhecimento, pra reflexão. As pessoas usam o tarot também pra meditação, tem gente que medita com as figuras. E essas figuras que a gente vê nas cartas, a gente fala que são figuras arquetípicas. Por quê? Porque elas remetem a grandes arquétipos da humanidade. Por exemplo, né? Aquele arquétipo da mãe, o arquétipo do guerreiro, né? Do guerreiro vigoroso, o arquétipo do velho, que é sábio. Então, o jogo de tarot, ele é usado pra diversas funções. Daí cada pessoa escolhe pra que quer usar, né? A gente vai ter várias linhas aí. Mas é um assunto muito interessante, é um estudo muito interessante, que leva uma vida inteira. Você sempre vai descobrindo coisas novas. E é uma coisa artística também, né? Cada deck, cada joguinho, né? Cada baralho, ele tem ali as suas peculiaridades e são desenvolvidos de acordo com cada artista. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de tarots, né? Tem tarots de tudo que você possa imaginar. Até tarot dos gatos tem. Então, você vai ver que o próprio artista vai colocar a sensibilidade dele ali, né? Vai representar essas figuras arquetípicas de uma forma que ele enxerga, da forma que ele enxerga aquilo tudo. Cíntia, vale a pena ressaltar que o tarot, ele não é ligado a nenhuma religião, tá? Ele não é, assim, propriedade de nenhuma religião. É claro que tem pessoas que leem tarot que são ligadas a determinadas religiões, ou seitas, ou linhas esotéricas, né? Mas o tarot em si, ele não é ligado a nenhuma religião. Então, você pode perfeitamente jogar tarot, você pode estudar o tarot e ter a sua religião lá, tá? Ou então não ter religião nenhuma, se você não quiser. Você pode fazer um estudo filosófico, um estudo arquetípico mesmo, como eu falei, até mitológico, porque tem muita filosofia, muita psicologia ligadas ao estudo do tarot, tá? Então, não é nada religioso, embora algumas pessoas usem o tarot de forma mística, tá? Então, você pode usar da maneira que você quiser. Legal, Lígia. Como funciona o tarot terapêutico e quais os seus benefícios? Então, o tarot terapêutico, qual a diferença dele? Você vai usar ele mais para reflexão, né? E para um autoconhecimento. Daí a pessoa, às vezes, chega e fala assim, Ah, eu quero fazer consulta com você. Você vai adivinhar tudo? Tem gente que até tem essa expectativa de que o tarólogo vai adivinhar a vida dele. Se a pessoa abrir a carta ali, abrir as cartas e não conseguir adivinhar o passado da pessoa, não presta. Então, as pessoas ficam naquela expectativa, né? De, ai, vai adivinhar meu passado, meu presente e vai prever meu futuro com acerto. E essa pessoa, geralmente, né? Essas pessoas têm aquela visão determinista da vida, né? Aquela visão fatalista, ou seja, o destino está traçado, vai ser assim e acabou. Não importa o que eu faça. O destino está completamente escrito e eu só tenho que obedecer, né? Eu só tenho que me deixar levar. Só que não é assim, né? O destino da gente é uma coisa que a gente constrói dia a dia. Todas as suas ações, elas vão construir o seu futuro. O seu futuro está em constante construção e desenvolvimento, né? Tem certas coisas na sua vida que eu acho que são eventos pré-determinados. Coisas importantes, coisas grandes. Mas a maioria das coisas você vai decidir ali na hora. Você pode mudar, você pode tomar outras decisões, né? Você pode alterar o seu destino. Muita coisa está nas nossas mãos. Não tudo, mas a maior parte das coisas. Então, o taloterapêutico, ele visa promover uma reflexão mesmo. A gente vai ver o que está acontecendo na sua vida, como você está se comportando perante os acontecimentos, as pessoas, os relacionamentos. E o que você pode fazer para melhorar isso. Que atitudes você pode tomar para melhorar isso, entendeu? Então, é uma conscientização da pessoa. Não é que vai chegar lá e vai falar, olha, vai acontecer isso, você vai casar daqui dois anos, você vai perder o emprego, ou você vai, sei lá, vai ter uma cirurgia, ou sei lá o quê. Não, a gente vai ver e fazer uma reflexão. Por isso que ele é terapêutico, porque promove uma reflexão do indivíduo, né? E a mudança de atitudes, a mudança de hábitos, a mudança de postura. Por isso que ele é terapêutico. E vai fazer a pessoa se conhecer melhor também. Porque às vezes no jogo saem coisas ali que a pessoa não se tocou ainda. Certos comportamentos que ela tem, ou características que podem estar atrapalhando a vida dela. E no talot geralmente acaba saindo. Isso daí a pessoa fala, olha, estou fazendo isso errado. Ah, poderia fazer isso melhor. Então, é uma coisa que promove o autoconhecimento também. Por isso que ele é terapêutico, tá? Então, eu, pelo menos, não trabalho com essa visão fatalista das coisas. Eu acho que tudo pode ser mudado. E a gente pode sempre aprender com tudo que acontece. Então, essa é a função da terapia, inclusive. E eu acho que é um processo bem enriquecedor. Acho que é uma coisa que ajuda a pessoa a ir para frente mesmo. Muito interessante. E você pode ensinar para a gente como fazer perguntas ao tarot? Então, o tarot é um instrumento muito objetivo, né? Ele é muito cirúrgico nas respostas. Se você souber formular as perguntas, a chance de acerto é muito maior. Por exemplo, né? Você não deve fazer perguntas que deem uma alternativa. Eu devo ficar nesse emprego ou tentar outro? A pergunta tem que ser direta. Eu devo continuar nesse emprego? Eu devo escolher me casar com A ou com B? Não, você tem que perguntar. Casar com A seria uma boa opção? Seria aconselhável me casar com B? Então, tem que ser coisas objetivas. A gente deve evitar coisas que sejam de alternativas. Porque daí o jogo vai sair confuso. E, geralmente, essas perguntas de sim ou não também, elas sempre vêm com uma reflexão junto, né? Não é só sim ou não. Ele sempre vai sair ali um arcano explicando o contexto, contextualizando, falando sempre também em tendências. Não é assim, você vai casar com fulano e pronto. Sempre tem uma tendência que pode ser alterada pelo seu próprio comportamento. Se eu perguntar lá, vou casar com o Chiquinho? Pode ser que sim, que está tudo favorável para que isso aconteça. Mas se amanhã você for lá e fizer alguma besteira e estragar tudo, não vai ter casamento nenhum, entende? Então, ele dá uma tendência. Mesmo porque as consultas, elas duram ali de três a seis meses. As previsões que a gente faz, né? As reflexões. Porque as coisas mudam, as pessoas mudam. Então, não dá para você prever o que vai acontecer daqui cinco anos, por exemplo. Então, sempre a gente tem que procurar fazer perguntas objetivas, fazer perguntas claras. E coisa hipotética, tipo assim, Olha, se o Chiquinho casar com a Mariazinha, será que eles vão ser felizes ou eles vão se separar logo? Assim, nem teve casamento nenhum ainda. Como é que eu posso fazer uma pergunta hipotética de se fulano casar com ciclana, se vão ser felizes ou infelizes? Isso daí é meio difícil. Ou assim, ah, se eu aceitar o emprego X, eu vou ser maltratada pelos meus amigos lá, meus coleguinhas de firma? Você nem aceitou o emprego ainda? Você nem sabe como é? Como é que você vai imaginar que alguém vai te maltratar? E se você for maltratado, como é que você vai reagir? Então, coisas hipotéticas assim costumam também não serem respondidas, né? Então, sempre tente fazer a sua pergunta de maneira objetiva. Inclusive, lá no meu canal do YouTube, já tem vídeos falando sobre isso. Eu tenho dois vídeos que eu fiz lá, como fazer perguntas ao tarot. Tem parte um, parte dois. E quem tiver interesse é só procurar o meu canal lá, que tem uma playlist inteira de tarot. Tem muitos vídeos lá, o pessoal gosta bastante. E eu já abordei esse tema lá. Então, mas em linhas gerais é isso que eu falei mesmo, né? Tente ser objetivo, não fazer perguntas muito enroladas, assim, que dê margem a várias interpretações. E você pode até perguntar assim, olha, eu vou arrumar um novo emprego até junho deste ano, por exemplo? Vai sair ali as tendências relacionadas àquela pergunta. Ah, mas um detalhe. A gente já tem, né, aí pelos autores de tarot, várias jogadas pré-estabelecidas. Então, tem lá, jogada do autoconhecimento, o jogo dos parceiros, o jogo do relacionamento, sobre o emprego, sobre a saúde, a crucelta, a mandala astrológica. Tem vários tipos de jogadas específicas para determinadas áreas da vida. Também, quando eu não estou sabendo fazer minha pergunta, eu não sei muito bem o que eu vou perguntar e tal, é legal você usar esses métodos de disposição das cartas, que já estão aí e tal, cada posição ali vai falar de uma coisa, é interessante você usar isso também, que daí facilita a vida de quem tem dificuldade em elaborar perguntas de maneira clara e objetiva. Então, para quem quiser procurar o seu canal do YouTube, é só colocar Lígia Gelf, né? É isso? Isso, você pode procurar por Lígia Gelf, né? Ou então, Leiturinha Diária, que é o meu blog. Se você jogar no Google, você acha lá, Lígia Gelf, Leiturinha Diária. Tem a fanpage do Facebook também, que está com esse nome, Lígia Gelf. Gelf é G-U-E-L-F-I, Gelf. Tem no Facebook lá, Lígia Gelf, Leiturinha Diária também. E tem o Instagram também, né? Que é arroba Gelf Lígia. Daí é o contrário, tudo junto. Mas, Leiturinha Diária, eu sempre coloco essa tag lá, que é mais fácil para as pessoas acharem. O meu canal atualmente está com mais de 300 vídeos já, né? E eu acho que tem muita coisa de tarô lá, viu? Deve ter pelo menos mais de 30 vídeos só de tarô. A gente tem uma playlist só falando desse assunto, que é um assunto que eu pesquiso há muitos anos, que eu gosto muito, que eu tenho uma verdadeira paixão, assim, né? Então, tem lá resenhas de livros de tarô, tem métodos de disposição de cartas, tem reflexões a respeito de tarô, tem resenhas de decks, né? Eu mostro vários decks lá. Então, tem bastante coisa para quem gosta disso daí. Que legal! Mais de 300 vídeos eu vou lá assistir, hein? Você conecta, você ouve. www.radiobeta.top A Rádio Point da Galera. A Rádio Point da Galera. Estou de volta com Conexão Vida Plena, conversando com a terapeuta Lígia Gelf sobre o tarô terapêutico. Quando você começou a se interessar pelo tarô, né? Me conta um pouco sobre a sua história com o tarô. Bom, é uma história meio longa, né? A minha família era uma família... É uma família meio aberta, assim, né? A espiritualidade. Porque a minha mãe tinha um problema grave de saúde relacionado a convulsões e tal. Na verdade, a gente nunca descobriu o que era, né? Minha mãe já faleceu faz 10 anos, mas ela tinha convulsões. Então, acho que por causa disso, a minha família procurava de tudo. Então, eu fui, durante a minha infância e adolescência, em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Desde igreja evangélica até centro espírita, centro kardecista, de umbanda, candomblé, benzedeiras, seixa noie, que é muito legal, inclusive, né? Igreja messiânica, mentalizações de diversos tipos. Sempre houve essa curiosidade na minha família. Por quê? Porque a gente queria arrumar alguma coisa que curasse a minha mãe. Então, pra mim sempre foi muito normal esse convívio com os oráculos, com a espiritualidade, com coisas diferentes. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, minha mãe tinha uma amiga que jogava baralho comum, cartomancia mesmo. E ela sempre ia na cartomante, né? Eu acompanhava e tal. Então, pra mim era normal. Quando eu fiz uns 11, 12 anos, isso na década de 90 ali, no começo dos anos 90, o esoterismo estava muito, assim, né? Muito discutido no Brasil. Foi aquela época do Paulo Coelho, da Mônica Bonfilho, da história dos anjos cabalísticos, né? E daí, todo mundo falava sobre isso, sobre a nova era. E na banca de jornal era muito fácil achar baralhinhos de tarô. Daí tinha uma coleção que chamava Coleção Jogos do Futuro, com vários oráculos. Tinha Astrologia, tarô, horóscopo chinês. Tinha até um negócio de como jogar com dominó, assim. E tinha a revistinha de tarô com um baralhinho de tarô de Marcélia, que é aquele mais tradicional, né? E eu lembro que eu comprei todas essas revistinhas, algumas eu ganhei, e eu tinha uns 11, 12 anos, e com aquela revistinha, com aquele primeiro baralho, eu comecei a estudar e comecei a gostar muito. E me apaixonei pelos temas esotéricos, assim, eu passei minha adolescência todinha estudando esse assunto, ainda mais depois de ler a coleção das Brumas de Avalon, né? Aqueles livros das Brumas de Avalon, que contam a história do Rei Arthur, da Morgana, e das sacerdotisas da Ilha de Avalon. Então, eu me apaixonei pelo tema. E comecei a estudar tarô, comecei a ler vários livros, o tarô mitológico, era muito famoso na época, né? Tarô adivinhatório, tinha muitos livrinhos da editora Pensamento aqui no Brasil na época. Quem é mais velhinho aí que nem eu vai lembrar disso daí. Daí, quando eu tinha uns 17, 18 anos, isso foi lá pra 95, eu acho, 96, a Mônica Bonfilho abriu uma oficina, ela estava no auge, né? Abriu uma oficina esotérica ali em Guarulhos, né? Eu morava em Guarulhos ainda na época, sempre morei ali em Gopouva, perto do shopping ali, né? No Anel Viário, quem é guarulhense aí vai saber onde é. E daí, na Ponte Grande, lá na Ponte Grande, na Avenida Guarulhos mesmo, perto do Lopes, do supermercado, abriu uma oficina cultural esotérica, a Casa Roxa, né? E uma prima minha falou, ai, vamos lá fazer curso, tem curso de tarô, tem curso de anjos, e eu comecei a fazer vários cursos lá. Inclusive, eu fiz o curso do tarô dos anjos, que é da Mônica Bonfilho, né? Com uma professora chamada Elza, e com a própria Mônica, eu fiz de magia dos anjos cabalísticos, e fiz muitos outros cursos, de numerologia, de búzios, inclusive dança do ventre, que eu adoro, que eu pratiquei muitos anos, e pratico até hoje. Eu comecei lá, que lá tinha dança do ventre, tinha biodança, enfim, era muito legal. E a dona da oficina falou assim, olha, é mês de julho, você vai estar de férias, você não quer trabalhar aqui pra mim, de recepcionista, secretária e tal, que tem muito movimento, que era muito cheio lá, era lotado, né? E você não quer trabalhar aqui, eu te dou todos os cursos que você quiser fazer grátis. E daí eu fiz muitos cursos lá, inclusive de tarô intermediário, tarô avançado, tarô dos anjos e tal, e cheguei a atender lá por um tempinho também, depois eu parei, porque a oficina fechou, e também eu fui prestar vestibular e tal. Mas assim, foi uma vida inteira estudando, a adolescência toda, esse período nessa oficina aí que foi muito produtivo pra mim, depois estudando sozinha, eu tinha amigas que gostavam também, a vida toda sempre comprando livros, estudando, jogando, e atendendo as pessoas também, né? Teve uma época que eu atendi, depois que eu pensei vestibular, entrei na faculdade de letras e tal, eu atendia as pessoas, minha tia tem uma loja lá em Guarulhos, lá na 7 de setembro, e lá tem um mezanino, eu atendi as pessoas jogando tarô lá, e fiquei sempre estudando esse tema, sempre amando esse tema, sempre gostando desse tema, e sempre estudando, querendo saber mais, né? E daí quando eu abri o canal no YouTube, já faz dois anos, meu marido falou assim, ah, por que você não fala sobre esse assunto também, né? Porque inicialmente meu canal era só sobre literatura, e como eu fiz letras, eu gosto de literatura, falava só sobre livros, resenha de livros, ou então prática da língua inglesa e tal, eu falei, é legal, vou começar a falar sobre isso também, e muita gente foi chegando no canal pelo assunto tarô, e é isso, até hoje eu estou estudando, e adoro falar sobre isso, adoro jogar, gosto muito de prestar esse serviço, de ajudar as pessoas, né? É uma coisa que me realiza bastante, e sempre usei o tarô assim, para o bem, né? Para ajudar as pessoas, e para ajudar a mim mesma também. Então é isso. Que legal, Lígia, então você morou em Guarulhos, hein? Agora está dando entrevista para uma rádio de Guarulhos, mas você é guarulhense, nasceu em Guarulhos ou não? Então, a minha família toda sempre morou em Guarulhos, né? E minha mãe morava em Guarulhos já, quando ela estava me esperando, só que a minha mãe teve uma gravidez de risco, eu nasci prematura, inclusive, ela me ganhou lá no São José do Braz, lá no Belenzinho, porque o médico era de São Paulo, né? Até minha mãe sempre contava a história que o dia que eu nasci, ela teve um sangramento, teve que correr, pegar a Dutra, pegar a Marginal para chegar até o São José do Braz, lá sempre tinha essa história. Então, sempre o pessoal morou em Guarulhos, a minha família veio de Catanduva, mas moraram em Guarulhos desde sempre, assim. E eu nasci em São Paulo, mas sempre morei em Guarulhos, até os 36 anos. Daí, com 36, eu casei, morei um ano em Vinhedo, agora eu moro há quase dois anos aqui em Itu, né? Mas, eu vou fazer 40 anos agora, mas passei a vida toda em Guarulhos, então, me considero meio guarulhense mesmo. Inclusive, passei a vida toda ali, na 7 de setembro, né? Minha mãe tinha uma loja lá, uma loja de lingerie, e desde que eu nasci, até os 30 anos, eu trabalhei dentro da loja, fui criada dentro do comércio, dei aula em diversas escolas, em Guarulhos, colégios e faculdades, dei aula na ONG, dei aula ali na, que hoje é Anguera, né? Onde era Torricelli, que antigamente era faculdade Torricelli, fui professora lá no curso de letras, na ONG também, estudei na ONG, então, só guarulhense mesmo, né? Não tenho o que dizer. Que legal! Você conecta, você ouve. www.radiobeta.top A Rádio Point da Galera. A Rádio Point da Galera. Estou de volta com Conexão Vida Plena, batendo um papo com a terapeuta Lígia Gelfi, sobre o tarot terapêutico. Tenho mais uma pergunta pra você, que é, além do tarot terapêutico, você exerce outro tipo de terapia? Então, algumas pessoas têm preconceito, né, a respeito do tarot, acham que tarot é bruxaria, que é macumba, que é sei lá o quê. Eu sempre me interessei muito por PNL também, desde a adolescência, desde aquela época dos anos 90 também, quando o Lair Ribeiro estourou no Brasil, né? Então, desde aquela época, eu venho estudando PNL, que é Programação Neurolinguística, e venho fazendo cursos na área e aplicando completamente na minha vida. No canal, inclusive, tem muitos vídeos sobre isso também. Então, eu ofereço dois tipos de serviço. Quem gosta de tarot, faz a consulta de tarot terapêutico. Mas eu também ofereço a mentoria, assessoria ou sessões, sei lá, né, ou terapia, em PNL, que a gente vai usar técnicas da Programação Neurolinguística pra coisas específicas que a pessoa queira resolver ali. Inclusive, eu tenho um livro editado já, que chama Como Esquecer Quem Não Te Merece. Esse meu livro, ele é baseado em PNL totalmente, tudo Programação Neurolinguística, né? E um pouquinho de terapia cognitivo-comportamental também, porque eu estudei psicologia, eu fiz faculdade de psicologia durante dois anos, não terminei o curso, mas estudei um pouquinho. Então, esse livro é pra quem não conseguiu se desvencilhar do ex-parceiro ou parceira. É pra você esquecer o seu ex ou a sua ex usando as técnicas de PNL, pra você se desembaraçar desse relacionamento e seguir sua vida. E não só pra isso, também pra se desembaraçar de coisas que aconteceram com você, de pessoas que você não gosta, que não necessariamente foram seus parceiros amorosos. Então, eu trabalho também com PNL, tá? Daí, cada um decide o que quer. Tem gente que quer consultar o tarot, tem gente que quer fazer sessão de PNL, mas as duas coisas eu faço. E você quer passar o seu contato pra quem se interessar em fazer consulta com você? Porque a rádio é uma rádio web. Então, com certeza, tem gente de Itu também, né? Que tá ouvindo a rádio. Ah, pode ser sim. Então, eu faço consultas via Skype, inclusive, pelo WhatsApp também, né? Presencial eu não tô fazendo porque eu não tenho um espaço aqui em casa. Eu ganhei bebê e tal, então não tem muito lugar pra fazer aqui. Mas, por Skype, pelo WhatsApp, eu faço consulta, sim. É um preço bastante acessível, tá? Justamente pra poder auxiliar as pessoas que querem ajuda. E quem quiser mais informações, pode me escrever no meu e-mail, que é ligiagelfi, tudo junto, arroba, outlook.com. Ou, conforme eu falei, me procurar na internet aí. Coloca a Ligia Gelfi no Google lá que você vai achar a minha fanpage, que é a leiturinha diária, né? No Facebook. Tem o meu Instagram também, então, tem várias redes sociais lá. A pessoa pode mandar uma mensagem privada pra pedir maiores informações sobre as consultas. E o canal do YouTube, que é onde o pessoal mais me assiste, com vários vídeos gratuitos lá, vários conteúdos gratuitos, é o Ligia Gelfi, tudo junto, né? www.youtube.com barra Ligia Gelfi, tudo junto. E lembrando que, de vez em quando, eu dou uns cursos online também, né? Inclusive, agora a gente tá tendo, tá terminando já o curso online que é Sedução, Persuasão e Influência, que fala sobre sedução mesmo e sobre vendas, técnicas de venda. Amanhã já é a última aula. Já dei curso de tarot online também. Tem curso de tarot disponível pra quem quiser comprar o curso online, né? É um curso que eu gravei, bonitinho, editei, tem apostila, tem tudo certinho, que é o tarot básico. Eu vou gravar o tarot intermediário e avançado, porque eu faço dois tipos de curso. Eu faço o curso já gravado, editado, bonitinho, né? Que a pessoa pode comprar a qualquer momento, acessar a qualquer momento e já começar. E tem o curso online, que é ao vivo, que daí a gente faz uma aula ao vivo onde os alunos podem tirar dúvidas direto comigo. Então, tem essas duas modalidades aí. E em breve vai sair o de tarot intermediário e avançado, que é o que o pessoal tá pedindo, tá bom? Então, é só me procurar Lígia Guelph lá, que vocês vão achar a leiturinha diária, que é o nome do meu blog. Legal, Lígia. Adorei o nosso bate-papo, né? O pessoal aqui, os ouvintes, eu tenho certeza também que vão adorar, vão assistir o seu canal, né? Muita coisa interessante. Então, um grande abraço pra você, tá? Uma boa noite. Obrigada, Cíntia. Gostei muito de ter participado também. Achei bem legal. Espero que os seus ouvintes gostem, que todo mundo goste, né? E é sempre assim, a gente vai trocando conhecimento pra evoluir cada vez mais. Muito obrigada pelo convite. Um grande beijo e boa noite pra todo mundo. Então, é isso, pessoal. A nossa entrevista já chegou ao final e o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui, mas eu volto semana que vem com mais um assunto sobre espiritualidade e autoajuda. Um grande abraço. Namastê.